No final do século VII, antes de Cristo, os gregos começaram a esculpir grandes figuras em mármore. Essa fonte não só era inspiradora, mas também contribuía para a própria técnica de esculpir grandes blocos. Anos depois, no interior do Rio Grande do Norte, o jovem Luiz Carlos chamava a atenção de todos com suas esculturas. Meu pai era pedreiro e eu sempre acompanhava, eu com os 9 anos, 10 anos de idade, acompanhava meu pai e eu gostava de brincar com o resto de massa do meu pai, fazendo animais, esculturas pequenas. E foi criando gosto por isso aí, porque eu tive outras profissões, mas o que eu mais gosto, o que eu amo, o que Deus me deu o dom foi para ser esculturas, é escultura que eu gosto. O menino do interior do Nordeste veio para Rondônia realizar seus trabalhos em Giparaná, adquirindo experiência e respeito, sendo possível esculpir qualquer coisa, desde que haja um pedido. Do animal ao busto de pessoas, de seres humanos, né? Estátua de seres humanos, já fiz, de Carlos do Monte Andrade, do JK, de um radialista daqui com o padre Toninho, várias esculturas, de todos os estilos já fiz. Para o Luiz Carlos, tudo é possível ser transformado em escultura, escultura que pode ser levada a qualquer lugar do Brasil. São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Rondônia. Rondônia está se espalhando agora, mas tem outras esculturas muito mais antigas que... No Mato Grosso, no Hortão do Mato Grosso, é muita escultura mesmo.